A invasão da Ucrânia é apenas uma parte do plano de Vladimir Putin de devolver à Rússia o protagonismo que um dia foi da União Soviética. Para atingir seus objetivos, o governo russo adotou diversas estratégias para conseguir aliados pelo mundo. Mas quais foram essas estratégias? Em quais países a Rússia conseguiu aumentar sua influência e como isso poderá ajudar os russos nos próximos passos? Se você quer saber as respostas, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Rússia e o aumento de sua influência no mundo. As reações de Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido aos ataques russos à Ucrânia foram quase imediatas. A resposta aos ataques vieram através de importantes sanções ao presidente russo e seu entorno. Porém, boa parte dos outros países não seguiram essas potências. Inclusive, alguns países da África e da América Latina deram sinais de que estão do lado de Putin nesse conflito. Esse posicionamento não se deve necessariamente a um alinhamento ideológico com o Kremlin. Essa atitude está muito mais ligada ao intenso trabalho da diplomacia russa realizado bem antes do início dos ataques. E para conseguir o apoio, a Rússia utilizou várias estratégias, incluindo contatos diplomáticos, acordos comerciais e energéticos e até mesmo a mobilização de mercenários russos. A ideia é claramente conseguir o apoio dos líderes desses países em organismos internacionais como a ONU, para evitar uma possível punição pela guerra e impedir que esses países se somem a Estados Unidos e a União Europeia nas sanções já impostas. Para Putin, o mundo está dividido em áreas de influência e, naturalmente, a Ucrânia está na esfera de influência da Rússia. Dentro dessa divisão, uma forma de responder ao avanço da OTAN sobre países do leste europeu é aumentar a influência russa em países da América Latina, região que, desde os tempos da União Soviética, é considerada pelos russos como o quintal dos fundos dos Estados Unidos. Essa estratégia foi utilizada durante a Guerra Fria e voltou a ser empregada por Putin em 2008, durante a Guerra da Geórgia, quando o governo de Moscou deslocou bombardeiros russos e um submarino nuclear para o território venezuelano. Novamente em 2021, a estratégia chegou a ser considerada durante a crise migratória da Bielorrússia. Nessa ocasião, o Kremlin considerou enviar tropas para a Venezuela e Cuba. As mesmas estratégias estão sendo novamente empregadas em 2022. A Rússia está procurando o apoio de países latino-americanos que não se alinham com Washington, como Nicarágua e Venezuela, e que dependem da Rússia para comprar armas e para investimentos em setores como a exploração de petróleo ou níquel, como é o caso de Cuba. E para estreitar relações, Putin fez no começo de 2022 uma ligação para o presidente da Nicarágua. Os dois haviam se falado pela última vez em 2014. E a primeira reação de Daniel Ortega em relação aos ataques foi sair em defesa da Rússia. O presidente nicaragüense classificou os ataques como uma manobra defensiva da Rússia diante da aproximação entre Ucrânia e OTAN. Argumentos semelhantes foram apresentados pelo ministro do exterior cubano, que classificou as reações americanas como histeria publicitária. O Brasil também entrou na mira das relações exteriores da Rússia. Aproveitando do distanciamento entre Estados Unidos e Brasil, provocado pela eleição de Joe Biden e do mau momento que enfrentamos junto à comunidade internacional, Putin estendeu a mão ao Brasil prometendo um mundo com menos influência norte-americana e mais liberdade para os países desenvolverem suas agendas internas sem interferências estrangeiras. Algumas promessas, como apoio à candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU e aumento de influência no grupo entre os países BRICS, foram feitas. Dessa forma, Putin tem conseguido atrair o Brasil para a sua esfera de influência, a ponto do presidente Jair Bolsonaro visitar a Rússia, mesmo com a iminência dos ataques e do pedido da Casa Branca para que tal viagem não fosse realizada. A Rússia ainda colhe os frutos de um aumento nas relações comerciais com a América Latina. Entre os anos de 2006 e 2016, o comércio entre Rússia e o continente cresceu 44%, com destaque para os setores de petróleo, mineração e gás. A Rússia também aumenta sua influência no continente através de seu canal de notícias estatal RT. Hoje, grande parte da audiência do canal russo está na América Latina, principalmente em países como México, Colômbia, Venezuela e Argentina. E o governo se aproveita desse meio para divulgar notícias de seu interesse e que possam atingir os Estados Unidos. E, por fim, a Rússia também utilizou nesse continente a diplomacia da vacina, enviando doses da Sputnik para ajudar no combate ao vírus, em um momento em que as vacinas norte-americanas e europeias eram de difícil acesso para vários desses países. No continente africano, a estratégia russa vai além das relações diplomáticas e comerciais. O país tem atuado de maneira mais efetiva nos conflitos em diversos países, inclusive com o envio de tropas paramilitares, especialmente do Grupo Wagner, que está presente em oito países desse continente. Somente para a Líbia, foram enviados em 2019, dois mil soldados do grupo para interferir na guerra civil que assola o país. Os soldados privados enviados pela Rússia também estão na República Centro-Africana, onde protegem o governo de grupos rebeldes. Em troca, a Rússia ganhou o direito de explorar minas de ouro e diamantes. Os russos também exploram minas em Angola e na República Democrática do Congo. Assim como na América Latina, a estratégia de Putin para a África está dando bons resultados. Até o momento, a maior vitória russa contra as potências ocidentais no continente aconteceu no Mali em 2021. Até este ano, o país africano que mantinha laços com a França desde os tempos coloniais decidiu contratar o Grupo Wagner e abrir mão do apoio oferecido pelo exército francês. O Grupo Wagner e o governo russo também podem estar por trás do golpe de Estado ocorrido em Burkina Faso, após o líder deposto se recusar a assinar um contrato com o grupo de mercenários. A suposta relação com o golpe provocou sanções ao dono da empresa por parte da União Europeia. Porém, até o momento parece que elas não foram suficientes para frear o avanço russo na região. E o campo econômico não ficou de fora das estratégias russas. Em 2019, foi celebrado na cidade de Sochi, a primeira cúpula Rússia-África que contou com a participação de 43 chefes de estados africanos. O evento deixou claro as intenções da Rússia no continente e serviu para aumentar os investimentos por parte de Moscou. Desde 2015, a balança comercial entre as partes dobrou e já ultrapassa os 20 bilhões de dólares. Os principais setores de interesse são os de petróleo e derivados, além de armamento militar. A Rússia está sabendo tirar proveito do descontentamento dos países africanos com relação à França e aos Estados Unidos depois de anos de políticas antiterroristas e até mesmo da amarga lembrança do período colonial. Putin tem se apresentado como um sócio político e econômico que pode ajudar no desenvolvimento dos países sem se intrometer nos assuntos internos de cada um. Mais uma vez, os resultados positivos estão aparecendo. O posicionamento ou até mesmo a falta dele por parte de praticamente todos os países africanos, incluindo a União Africana, pode ser o maior indício de aumento da influência russa nesse continente. Apenas o Quênia, através de seu embaixador na ONU, criticou abertamente a Rússia, comparando-a com as potências coloniais do século passado. E agora, como sempre, é a sua vez. Realmente essas alianças serão capazes de reduzir os efeitos das sanções que a Rússia está sofrendo? Caso saia vitoriosa da guerra, a Rússia continuará a expandir sua influência pelo mundo? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigada por assistir. Abraços e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho